Pois bem, estamos aqui para uma aula pedida, solicitada pelos meus alunos sobre Santo Agostinho. Mas não é, digamos assim, uma aula comum. É uma leitura que eu faço do Santo Agostinho, motivada por uma frase belíssima do Peter Slotertark, naquele livro também fantástico, Temperamentos Filosóficos, onde o Peter Slotertark diz que Agostinho inaugurou uma cruzada antinarcisista. E essa cruzada antinarcisista é alguma coisa que está presente em todo o eixo da história da filosofia e é sempre uma busca de despedida do eu, de contenção do eu, em favor de alguma coisa maior. De fato, nós podemos observar isso na filosofia, nos filósofos, como também podemos observar isso na própria religião, como continuidade do Agostinho. Como que o Agostinho se propõe a isso e por que ele se propõe a isso? Há várias leituras possíveis. Uma delas é lembrar que o Agostinho faz uma interpretação do pecado original que é bastante significativa nesse sentido. O Agostinho é talvez o primeiro a sexualizar o pecado original de uma maneira filosófica, de uma maneira culta. Você pode pensar que isso já está em Paulo, no pecado da carne. Mas Paulo é um pregador religioso. Paulo é um pensador interno ao cristianismo de uma maneira muito peculiar. Enquanto que Agostinho é, antes de um pregador, um filósofo. E ele vem para o cristianismo a partir da filosofia grega. Então, ele busca a construção de uma filosofia cristã em consideração aos seus mestres gregos, ou aquilo que ele aprendeu como fazer filosofia. E nessa hora, a sexualização do pecado é uma grande construção teórica que ele faz e que é de uma sagacidade e também de uma herança maldita muito grande, mas de uma inteligência extrema. Ele lê no pecado a disposição literal, claro, de que Adão e Eva não podem comer o fruto da árvore proibida, porque aquele fruto é o que dá o conhecimento do mal e do bem. Nós estamos sempre envolvidos com querer conhecer o mal e o bem, para fazer o bem. Mas nós temos que lembrar que o que está no paraíso é a indistinção do mal e do bem por não precisar do conhecimento do mal e do bem, dado que o paraíso, o homem já está em contato com o bem o todo tempo e o faz se obedece às regras do paraíso, ou seja, às regras do bem, ou seja, às regras de Deus. Então o homem não precisa de um conhecimento, porque o conhecimento já é a distância do mal e do bem para tomar conhecimento do mal e do bem para então realizá-lo. Mas no paraíso não é preciso disso. O homem, digamos assim, é imediatamente, se seguir as regras do paraíso, se seguir as regras de Deus, um fazedor do bem. Mas eis que sabemos que a ideia de que a grama do vizinho é sempre mais verde, ou seja, conhecer o mal e o bem talvez seja melhor do que já viver o bem, Eva então traz a maçã proibida, o comer da árvore do conhecimento. E Adão e Eva então repentinamente tomam distância, tomam distância do que era o paraíso, ou seja, repentinamente caem, saem do paraíso. E quando Deus os chama, eles já se apresentam envergonhados, ou seja, já com a distância em relação às regras, já com a distância em relação à emanação do bem. Ora, Agostinho então cria esta sexualização a partir da própria ideia de que por que Adão e Eva fizeram isso. Eles fizeram isso porque eles se puseram na condição de Deus. Eles se puseram na condição das próprias regras do paraíso. Eles quiseram superar as próprias regras do paraíso. E, obviamente, criaram para Deus uma situação extremamente incômoda, porque as regras do paraíso, ou o próprio Deus, eles são regras que, ao se verem quebradas, ao se verem contrapostas em relação a uma outra vontade, cria aquela sensação que nós temos, nós mortais temos, quando nós somos desobedecidos pelos nossos membros. Nós ficamos envergonhados, chocados, irritados, quando a gente quer levantar um braço e o braço não vai. Ou pior, quando a gente não quer levantar um braço e o braço vai. Quando a gente não quer ficar vermelho e fica. Quando a gente não quer mexer um olho e mexe. E qual situação é essa? Principalmente a situação de luxúria. Principalmente a situação de desejo sexual. Você não quer mostrar que está com desejo sexual, mas, de repente, você nem está pensando em nada e você tem uma ereção, ou você tem a vagina molhada, você tem manifestações corporais de desobedecimento das suas próprias regras. É isso que Deus sentiu. Mutatis mutandis. E é isso que é a punição no homem para aquilo que Deus sentiu. O homem ganha um deslocamento entre ele e a carne. Ele e seu corpo. Tudo porque ele exerceu. Ele vai aprender que ele deveria ter uma vontade unificada com Deus. E ele não teve, então ele ganhou esse deslocamento dos seus membros a sua revelia. E isso já é a punição do pecado. Por quê? Porque isso leva ele a cometer mais pecado. Leva ele a querer a execução do ato sexual. E ao querer a execução do ato sexual, involuntariamente, muitas vezes, contrário à sua opinião, você fala não, mas o corpo fala sim. E aí você comete o ato sexual e nesse ato sexual você tem aquela falsa sensação de que você sabe o que é o mal e o bem e encontrou o bem, que é o êxtase erótico. Só que tem um problema. Esse bem é um falso bem. Ele não é Deus. Porque se fosse o bem mesmo, ou seja, o encontro com Deus, você estaria de volta ao paraíso. Ou seja, você não teria desejos novamente e não teria dualidade sua com o seu corpo. Mas, no caso do êxtase sexual, rapidamente ele se esvai e você aí quer mais. Então, esse querer mais leva a mais involuntariedade dos seus membros, leva a mais desejo, a mais luxúria, que nada mais é do que isso mesmo. E, o que é pior, leva você a entrar num círculo vicioso. O pecado, então, reaparece a todo momento, se reafirma e você está possesso pelo vício. Qual é o vício? Não conseguir se conter, não ser dono mais de você mesmo. E reiterar-se nessa perda por objetos que não são perenes, por um falso êxtase, por um êxtase momentâneo. Porque se fosse o êxtase religioso com Deus, o êxtase com o bem, ele seria perene. Você ficaria sempre satisfeito como você estava no paraíso. Então, essa é a montagem do Agostinho para explicar o mal, para explicar o pecado, na sua versão de sexualização. E isso ganhou a igreja e ganhou outros filósofos. E é uma das lições sobre essa busca do afastamento do eu que não ocorre para o pecador. Ora, o mais interessante disso tudo é notar também a outra a outra versão disso, que é uma versão dessexualizada. Então, comparando as duas versões, é que a gente vê como o Agostinho também tinha aí um outro caminho para explicar o pecado, para explicar o mal, que é aquela que ele conta nas confissões, essa que eu acabei de contar é a que está muito mais na cidade de Deus do que nas confissões. Nas confissões ele conta uma outra, que é aquele episódio do roubo de peras. Ele está adolescente junto com um grupo de jovens e colegas e eles roubam as peras. As peras não eram boas, então eles não roubaram as peras pelas peras. Eles também não queriam fazer mal ao dono das peras, então também não era um ato de vandalismo no sentido de prejudicar o proprietário. Eles fizeram aquilo, Agostinho comenta nas confissões, unicamente para ter o prazer de exercer a vontade. Então ele diz, novamente aí, o eu quer ser o senhor. Ou seja, eu quero ser como Deus, porque Deus é aquele que põe a sua vontade sem vê-la quebrada. Então eu quero também exercer a minha vontade sem vê-la quebrada. Eu quero ter o êxtase no exercer da minha vontade. Eu quero me impor como um eu a partir do meu querer. Então é muito mais o eu quero, que é um eu, do que o eu penso cartesiano mais tarde. O eu quero é um eu. E ao exercer esse eu quero, eu me vejo como um eu imperador, como um eu Deus. É nisso que o Agostinho diz. A satisfação desse pequeno êxtase êxtase é o caminho para o pecado, porque é o descontrole. É não poder trazer o eu para as regras. É deixar o eu se impor para ter o gozo de quebrar as regras. E aí, novamente, eu tento imitar Deus e eu tento, de certo modo, mais uma vez, curtir aquilo que não é perene. Achar que o êxtase é a felicidade, a velha eudaimonia grega, se realiza não pelo encontro com o bem, mas pelo encontro com o falso bem. Aquela satisfação momentânea de se apresentar para os colegas como o mais corajoso, como o mais audaz, aquele que merece aplausos. Então, novamente, do mesmo jeito que a mulher ou o homem aplaudem o outro na hora do sexo, lhe dando a sensação divina, também, os colegas aplaudem você na hora que você rouba ou na hora que você faz um ato aparentemente corajoso, audaz, e são esses aplausos, nos dois casos, que fazem com que você tenha aquele êxtase momentâneo de eu sou o Senhor, mas você não é. Por quê? Porque a hora que acabar esse êxtase, você vai querer fazer mais, mais e mais, e vai encontrar o quê? O êxtase não perene. E o êxtase não perene não é obra de Deus, não é a regra de Deus, senão você ficaria satisfeito. Essa é a regra exatamente do mal, é a regra do demônio, de você ter que voltar, 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 a procurar alguma coisa que lhe dê essa satisfação, mas não vai encontrar mais. Então, essa é a versão, digamos, não sexual, mas nos dois casos, é o aplauso do eu, mas no caso do eu, o que eu? O eu querer. O querer é o eu agostiniano. Então, eu encontro Deus dentro de mim, ele é meu outro e ele sou eu, eu encontro ele dentro de mim, mas eu não sou capaz de abraçá-lo, porque eu volto para este polo egótico do meu eu e me desloco da vontade de Deus, quebro a vontade de Deus, rompo a vontade de Deus para encontrar um êxtase mais fácil, um êxtase mais palpável, um êxtase momentâneo o aplauso do outro. Agostinho diz que isso é tão problemático que até mesmo os imperadores bons de Roma foram pecadores, porque eles não fizeram obras boas se não para receber aplausos, eles não souberam conter o seu eu. Essa interpretação do afastamento do eu, da busca de um amortecimento do eu para o encontro do eu com aquilo que é maior dentro de si mesmo, que é Deus, que é o bem, é uma via neoplatônica de Agostinho, embora a gente saiba muito bem que em Platão o encontro com o bem se dá pela educação e se dá pela educação filosófica de rememoração da época que você viveu junto com as formas perfeitas, enquanto que aqui, no caso de Agostinho, não tem educação nenhuma. O máximo que você pode fazer é tentar quebrar o vício, se deslocar em relação a Deus, mas se isso vai lhe garantir a salvação, só Deus mesmo pode dizer através da graça. Gente, espero que isso tenha ajudado, espero contar com vocês em mais aulas desse tipo e muito obrigado. Até mais.